Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 13 de fevereiro, dia de Santa Catarina de Rit. Pertencia à nobre família Rit, em Itália, onde nasceu em 1522. Quando pequena, Catarina fez uma experiência com as irmãs religiosas, mas com o passar do tempo saiu e voltou para casa sem perder a disciplina e o desejo da vida consagrada. Apesar de ter tido muitas oportunidades, Catarina não quis casar-se, preferindo a vida totalmente entregue a Deus num convento dominicano. Num convento buscou viver a pura alegria, o sofrimento, a humildade e o desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era pautado por Jesus crucificado, cuja paixão e morte contemplava de tal forma que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina em nada eram motivo de orgulho e a sua vida comunitária era tão encarnada no carisma que chegou a ser no convento mestre de noviças e depois, por quase 42 anos, superiora. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso. Santa Catarina de Rit foi amiga de santos homens e fecunda escritora que recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir a graça da alegria e paz. Recomendava a devoção à sagrada paixão e morte de Cristo, bem como a docilidade ao Espírito Santo para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e à sua vontade. Santa Catarina de Rit, rogai por nós. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Catarina de Rit, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.